Fala pessoal, beleza? Aqui é o Aity, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre Overwatch e vamos continuar falando sobre o próximo herói do Overwatch. Eu acabei postando um vídeo semana passada pra vocês sobre o possível novo herói do Overwatch, que tinha rolado uma live streaming do Jeff Kaplan no Natal, até fiz uns melhores momentos dessa live streaming. E nessa live do Jeff Kaplan a gente consegue pegar algumas coisas, algumas dicas do novo herói e vocês vão entender tudo nesse vídeo aqui, tá? Bom, pelo título do vídeo você já deve ter percebido que eu coloquei o possível nome do próximo herói do Overwatch, que possivelmente pode ser Ares. E eu vou te explicar tudo direitinho porque a comunidade do Overwatch, algumas especulações, estão levando ao novo herói ter esse nome de Ares, tá? Tudo isso começa há dois dias atrás num post do fórum do Reddit, onde o jogador chamado Shinobis, ele comenta a teoria dele para o novo herói do Overwatch e ela faz bastante sentido na minha opinião. Ele começa explicando que sempre quando um herói novo tá pra lançar, ele acaba aparecendo de alguma forma, em algum momento, de alguma comic, algum curta, alguma coisa do Overwatch, em alguma postagem, como por exemplo o Doomfist. O Doomfist ele apareceu na história da Ouriça, porém quem foi lançado foi a Ouriça. Depois a Moira, ela acabou aparecendo na comic do Doomfist, vocês lembram que tinha a Moira meio escondidinha, a gente não sabia quem era e a gente até tinha falado um pouco do Maximilian, porém quem foi lançado foi a Moira e foi na comic do Doomfist e quem foi lançado foi o Doomfist. E a ideia agora é a mesma, estão tentando pegar alguma referência de alguma coisa da Moira que possa estar mostrando o próximo herói do Overwatch. E aí que entra a nova teoria do Ares. E vocês lembram daquela foto que eu mostrei pra vocês aqui já no canal, falando que possivelmente a gente poderia ter um tanque da Talon, que a Talon tá em reunião com o Reaper e tal, e na parede a gente consegue ver ali um computador e nesse computador a gente consegue ver a foto de um herói robusto, um herói que parece ser um tanque. Daí a gente começou a especular que poderia aparecer aí como herói 27 um tanque da Talon. Mas o que a Talon ganharia criando um tanque, criando um Omnico? A Talon ela quer criar um God Program. Vocês sabem que a Overwatch tem a Atena que é um God Program, porém a Talon não tem, então eles estão criando esse God Program, porém eles querem colocar no corpo de algum herói. E fazendo isso eles ficariam bem fortes pra poder começar a guerra que eles querem fazer entre Omnicos e humanos. E possivelmente a Talon tem capacidade de criar esse robô, criar esse God Program, porque eles estavam ativos na ruína de ilhos e acabaram roubando alguns artefatos muito poderosos. Então é basicamente isso. A Talon quer fazer essa guerra, quer criar esse robô pra colocar o God Program que eles têm, que eles estão fazendo, por isso que eles estavam nessa reunião. Agora a gente vai entrar nas pistas que o Jeff Kaplan deu pra gente no Natal. Nessa live de Natal o Jeff Kaplan falou quatro palavras aleatórias em inglês, foi totalmente aleatório. Eu mesmo quando estava vendo o vídeo, quando eu vi a live, eu não entendi porque ele falou aquelas palavras, foi simplesmente muito aleatório. Eu vou colocar as quatro palavras aí na tela, e você pode perceber que se você juntar todas as letras finais de cada palavra, você vai ter a palavra Ares, que seria então a especulação do novo herói do Overwatch. E vocês lembram que eu mostrei pra vocês que no final dessa live, o Jeff Kaplan, ele queria revelar o novo herói, na verdade ele revelou, só que alguma coisa aconteceu com o vídeo, com a live, que não apareceu o nome? Pois então, quem que conseguiu hackear o vídeo, quem que fez isso com o anúncio do Jeff Kaplan? Bom, a especulação é que quem fez isso foi a Sombra. A Sombra hackeou o Jeff Kaplan, hackeou o vídeo, porque ela não queria que o Jeff Kaplan anunciasse Ares, porque obviamente a Sombra trabalha pra Talon, e eles não querem revelar esse God Program ainda, e também não querem revelar que eles estão criando um corpo pra isso, pra poder fazer essa guerra. E o post termina comentando que isso é muito possível, porque a comunidade tá pedindo muito um Ômnico do Mal. A gente já tem o Zeniata e a Ourissa, que são heróis do bem, né? E o Ômnico do Mal seria então esse Ômnico da Talon, aquele possível tanque da Talon que a gente tá esperando. Galera, teoria muito doida, muito doida, mas faz muito sentido. Tudo se encaixa perfeitamente aqui, e pode ser que a gente tenha um tanque da Talon chamado Ares. Bom, mas o que você acha disso tudo? Você acredita? Você acha que tem uma outra teoria aí? Comenta a sua teoria, comenta o que você achou, e a gente se vê no próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever na Central se você for novo, e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, fui!